Arco-íris de slime! É hora de cutie-tuties! Pupsy cutie-tuties! Corte a ponta, aperte o slime! Corte, 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 descubra a surpresa! A minha é a kitty corn! Slime crocante, amasse bem! Marshmallow, deixe fofinho! Faltitante macio, parece água! São mais de 30 slimes! Cutie-tuties são fofos! Pupsy cutie-tuties! São mais de 25 cutie-tuties e 30 slimes pra você conhecer! Pupsy cutie-tuties é mais que diversão! É...